Olá pessoal, boa tarde pra todo mundo! SBT e você que tá começando, eu e toda a equipe do nosso programa, nós desejamos a você uma terça-feira deliciosa, maravilhosa aí na sua cidade, com a sua família, ou se você tá acompanhando a gente do seu trabalho, da sua casa, onde você estiver. E você, já tirou um tempinho do seu dia pra agradecer as coisas que você conquistou? Pois é, gente, às vezes a gente fica tão preocupado em ter mais e mais e mais coisas, que nós acabamos nos esquecendo das vitórias que nós já tivemos. Então, não se esqueçam dessas vitórias, porque elas deixam a gente mais fortes para seguir lutando. Pensem nisso, viu? Olha, o SBT e você já está no ar e olha só o que vem por aí. No SBT e você, desta terça-feira, nós vamos falar sobre varízes, um problema que atormenta muitas mulheres. E ainda, os cuidados e os benefícios da corrida de rua. E ainda tem Jean Donelas na Praça do Povo é Nossa. Pois é, gente, e olha só, hoje eu quero apresentar para vocês os lançamentos da Fito Beauty Cosmetics, produtos para estética facial e corporal. Hoje nós vamos falar da linha Dark Skin, a primeira linha profissional e home care para peles negras do Brasil, especialmente desenvolvida para tratar com eficácia e delicadeza todas as necessidades da pele negra. Os seus ativos regulam a secreção sebástea, o tamanho dos poros, neutralizam manchas recentes e também aquelas manchas antigas, normalizando o tom natural da pele. Além de reequilibrar o pH da pele, tem ação antisséptica, anti-inflamatória, remineralizante e antifoliculite. Minimizam linhas de expressão e rugas, é antioxidante e anti-envelhecimento. Olha que dica importante para você que está acompanhando a gente. Começamos com tudo o nosso SBT e você. Em São José do Rio Preto, olha isso, um grupo de professores decidiu correr juntos. Eles começaram a correr juntos pela rua. Eles mesmos se motivam e treinam juntos. Participam de vários eventos de corridas pela região e agora no final do ano eles vão participar da tradicional corrida de São Silvestre. Vamos conhecer. A caminhada e a corrida na rua estão ganhando cada vez mais adeptos. A atividade física é completa e pode ser praticada por pessoas de todas as idades. A corrida para mim é um esporte, eu gosto muito de esporte. Então, é qualidade de vida. Então nós temos que ter cuidado, na corrida de rua que nós estamos fazendo agora, é comprar o tênis adequado, saber a hora de treinar. Eu percebi que estava muito parado, engordando, e aí eu resolvi caminhar, resolvi me mexer, comecei a correr aos poucos. Na hora que eu cheguei numa situação que eu estava correndo bastante, falei, não, agora preciso de uma coisa a mais. Professores de uma universidade criaram um grupo para praticar a corrida juntos, com mais frequência. A gente se conheceu onde a gente trabalha e aí depois de um tempo, a gente correndo, a gente resolveu montar um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação, entre data de treino, de corrida, um, na verdade, acaba incentivando o outro para não esquecer. Lígia correu por cinco anos na esteira, mas decidiu trocar o ar-condicionado pelo ar fresco perto das árvores. Quando a gente treina dentro de uma academia, você fica restrito, né? Porque a esteira acaba te ajudando. Então você não sabe qual é o seu ritmo verdadeiro. Então a facilidade do indoor é que você, por exemplo, está chovendo, tem como eu treinar, tá? Não há problema quanto ao tempo, por exemplo. Cada vez você vai indo além, você vai aumentando o ritmo, você vai indo mais rápido e acaba se tornando também uma competição no grupo, né? É. Eles participam de várias corridas pela região e agora estão se preparando para correr na São Silvestre. A São Silvestre, acho que é uma corrida famosa, né? É uma coisa diferenciada. É uma coisa interessante se fazer, né? É uma corrida oficial, né? Até agora a gente só fez corridas não oficiais. É uma corrida oficial no sentido de ser nacional, que a gente faz corrida regional somente. Então a São Silvestre veio para a gente ter uma ideia. Como é a nossa primeira vez no percurso, a gente vai ver mesmo se tem a subida da Brigadeira, que todo mundo fala, como que é o percurso, qual que é a sensação de estar lá, porque parece que são quase 30 mil participantes. Então uma outra experiência, até para a largada, batalhão diferente. Então assim, tem que treinar aos poucos, como o colega falou, sempre aos poucos, para conseguir chegar e conseguir melhorar o tempo também. Olha, é verdade. Quem vai fazer a São Silvestre aí no final do ano vai passar pela subida da Brigadeira. Eu já passei por lá de carro e fiquei cansado. Imagine quem passa correndo. Olha, nós vamos conversar agora com o Cazu Nagamine, que está aqui do meu lado, para a gente falar sobre corrida de rua. Mas eu queria pegar o gancho, Cazu, num fato que aconteceu hoje aqui em São José do Rio Preto, tinha um rapaz, se não me engano, de 31 anos, que ele passou mal enquanto ele fazia atividade física. Isso pode acontecer também na corrida, não é? Pode, pode acontecer sim na corrida. E alguns estudos indicam, inclusive, a prevalência de risco maior até na corrida do que em outras atividades e exercício físico também. Então esse cuidado sempre é muito importante para evitar complicações desse tipo. Nossa, perfeito. Acho que já é um alerta sensacional para a gente começar a nossa entrevista. Mas, além disso, o que a gente precisa levar em conta? Por exemplo, alguém que vai começar a correr, que está assistindo a gente, que tem essa vontade, já tem amigos que correm, ou vêem fotos, ou já passou de carro e uma galera correndo, e sente vontade de começar. Qual é a orientação inicial? Sempre é importante que haja uma orientação muito adequada, não só do ponto de vista técnico da corrida em si, mas do ponto de vista de cuidados, eventualmente cuidados médicos, com relação a essa iniciação. Se é uma pessoa que tem uma vida muito sedentária, é necessário que ela faça, pelo menos, uma avaliação adequada para saber quais fatores de risco que ela apresenta, para poder, então, permitir um encaminhamento correto nessa prescrição de como ele iria iniciar essa corrida. Geralmente, a pessoa que está parada há muito tempo, ela deve começar com uma caminhada, fortalecimento de musculatura envolvida, então tem todo um processo, acho que iniciação que é importante, mas, fundamentalmente, é necessário uma abordagem prévia para que sejam avaliadas as condições adequadas, tanto do ponto de vista cardiovascular, assim como articular, tipo de pisada, etc. Você deu um gancho legal, porque tem gente que quer, do nada, numa vida sedentária, pular já para ser um atleta, quer dizer, já vai correr de um dia para o outro, já começa a correr, já começa a extrapolar, e isso é um risco terrível para o corpo, dá um susto no corpo. Exatamente, se nós, tem uma referência interessante, que se nós pegarmos corredores profissionais, não são todos que conseguem, ou que possuem uma característica fisiológica adequada, ou mesmo mecânica, para correr longa distância. Alguns têm uma aptidão maior para correr curta distância, média distância, e longa distância, apesar de que os corredores de velocidade também podem chegar a correr longas distâncias. Quer dizer, no entanto, as pessoas, elas se confundem muito nesse sentido. Quer dizer, existe um grande chamamento para correr longas distâncias, como maratona, etc., mas não são totalmente adequadas, né, as condições das pessoas, de uma forma geral, para correr um percurso tão longo quanto esse, principalmente em relação ao grande elemento de preocupação é o treinamento, porque não basta simplesmente sair e correr. Claro. Quer dizer, o volume de treinamento necessário para uma pessoa conseguir correr a maratona é um volume muito alto. Então, as lesões, por exemplo, elas podem surgir dessa forma. Perfeito. É importante começar, mas começar de maneira gradual, não é? Exatamente. Azul, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? Tem gente que está acompanhando a gente, não é iniciante, que já pratica, a corrida de rua e quer algumas orientações. Já já nós vamos conversar com vocês, porque agora eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Marco Mesquita, que é cirurgião vascular. A gente vai mudar de assunto e agora a gente vai abordar um problema que atinge muitas pessoas, muitas mulheres, que são as varízes. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Doutor Marco, vamos lá. Em relação às varízes, a gente pesquisa sempre alguma coisa sobre o que causa, o que não causa. Algumas coisas são mitos, outras são verdades. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas com você, que são dúvidas dos nossos telespectadores também. Por exemplo, a idade tem alguma coisa a ver com varízes? Sim. A idade é um fator que a gente já chama como predisponente. Principalmente, as varízes são mais frequentes naquela idade que começa mais ou menos uns 15 anos e vai seguindo, passando pela gestação, passando pela menopausa. menopausa, aonde ocorre o início dos anticoncepcionais, já na menaca, que a gente chama de começo da menstruação, e quando a mulher atinge a menopausa, que ela tem que fazer uma reposição hormonal. Essa reposição hormonal também é um dos grandes contribuintes para o aparecimento de varízes. Puxa vida! Tem até uma dúvida, o pessoal até mandou em relação a anticoncepcionais, então está ligado. Está ligado, inclusive, os anticoncepcionais, que é um tipo de hormônio, está ligado também a um alto índice de trombose venosa profunda. Então, os anticoncepcionais, hoje, tem que ter umas boas indicações, principalmente, se a cliente tiver varízes. Perfeito. A gente tem algumas fotos para mostrar agora, enquanto a gente bate um papo aqui, de alguns casos de varízes, e aí, enquanto as fotos só... Olha só, aí são os vasinhos, tem diferença entre vasinhos? Isso, nós classificamos três tipos de varízes. Nós temos aquelas varízes pequenas, que a gente chama de microvarízes, que são aqueles vasinhos que estão permanentemente dilatados, de cores avermelhadas. Temos aquelas veias tortuosas, que são assim, com um diâmetro entre 1 a 3 milímetros, que ficam nas pernas, e temos as varízes propriamente ditas, que são aquelas veias maiores que todo mundo conhece. Então, nós conseguimos classificar em três tipos. Olha só, nesse caso, aí já são varízes mais... Nesses casos, nós temos uma varíze, que a gente chama de varízes propriamente dita, onde o diâmetro da veia, elas são maiores que 3 milímetros. Essas varízes podem chegar a ser um problema grave, porque muitas vezes, para a mulher, o principal problema é estético, mas pode ser um problema de saúde muito grave. Sim, além do problema de estético, as varízes, elas podem ter... Porque a doença vascular é sempre progressiva, ela vai progredindo. Então, as varízes, elas vão acarretar, além de dor, peso, desconforto, nesse caso que você viu, em um caso de uma varíze propriamente dita, ela pode ocorrer no quê? Uma flebite, uma trombose venosa profunda, que pode evoluir com uma embolia pulmonar. E você pode também ter, o que a gente chama de uma síndrome varicosa, que são úlceras, inchaço nas pernas, coceiras, tudo isso é mediante as varízes dos membros inferiores. Não tem que ficar de olho porque causa dor. Dor em peso, geralmente, cansaço, a gente chama de edema vespertina, porque ela começa com a perna murcha, com o passar do dia, essa perna vai inchando. Então, tudo isso aí está relacionado às varízes. Muito bem. Em relação a peso também, uma pessoa que está com sono de peso. A obesidade, a obesidade é um dos fatores, assim como a hereditariedade. Ah, hereditariedade. Hereditariedade, que é uma das causas importantes. O tabagismo, também é uma das causas importantes. A postural, a pessoa que trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ela vai desenvolver varízes pelo próprio falta de fluxo na perna. Então, nós orientamos que quem trabalha em pé, quem trabalha sentado, que levante uma hora, faça o exercício para fazer esse bom veamento do sangue. E quando a gente fala em varízes, nós não estamos falando só de mulheres. Homens podem ter ou não? Sim, homens podem ter varízes. É claro, uma proporção de 4 para 1, tá? Devido ao problema de gravidez, gestação, que existe uma compressão, tá? Nessas veias. Mas os homens também têm varízes. E pelas mesmas causas, assim, obesidade, tabagismo. Pela obesidade, vegetariedade, vegetariedade. Claro que menos gestação, né? Claro, claro. Ainda não. Mas quem sabe no futuro. Mas, ó, doutor, daqui a pouquinho nós vamos conversar mais. Vamos conversar. aí nós estamos chegando perguntas e aí eu gostaria de entrar muito no tratamento, como esse tratamento é feito. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Muito bem. Sabe por quê, gente? Porque, ó, nós estamos falando de varízes, de corrida de rua, mas tem um outro ponto aí que eu acho que tem tudo a ver com esse bate-papo e que vai enriquecer bastante os nossos conhecimentos e as nossas orientações para a saúde. Por isso que eu estou recebendo o Luiz Tadeu Camargo, que é fisioterapeuta e vai nos falar sobre o uso correto de palmilhas. Tudo certo, Luiz? Boa tarde. Muito bom estar aqui, Flávio. Eu que agradeço. Bom, você montou aqui uma estrutura aqui pra gente porque daqui a pouquinho nós vamos fazer... O que nós vamos fazer? A baropodometria. Como é que é? Baropodometria. Baropodometria. É o teste pra gente ver a pressão, não só as pressões, mas também a parte de avaliação postural também. E a partir desse teste, o que pode ser detectado? Pode ser detectado pontos de pressão exagerado, um deslocamento errado durante uma caminhada ou uma corrida e também a parte postural, um deslinhamento de cintura pélvica e escapular. Puxa vida, tudo isso aqui? Tudo nesse aparelho aqui. Basta passar por cima dele? Justamente. Será que depois eu posso passar? Claro, vai passar pra gente já fazer uma avaliação sua ao vivo. Opa! Ah, muito bom! É esse que vocês estão vendo aí. É como se fosse um tapetinho, não é? Uma plataforma. Uma plataforma. Tem uns eletrodos. Tem uns eletrodos. Eles vão detectar essa pisada. Perfeito. Agora, a pisada torta pode causar o quê? A torta pode trazer problemas de joelhos, tornozelo, quadril, como desgaste precoce da articulação, de ligamentos, e trazer no futuro os desgastes que vai ocorrendo pela pisada errada. Então, detectando a pisada errada, nós vamos fazer... Nós vamos colocar o uso de palmilha com alguns elementos pra conseguir essa correção. É porque a palmilha consegue corrigir esse problema, né? Isso também. Consegue corrigir 100% do problema ou tem casos em que ajuda a minimizar? Tem outras coisas pra ser feita também. Fortalecimento, alongamento, também tem, tá? Então, a palmilha vai ajudar numa pisada correta, mas, assim, isso não tira necessidade de um trabalho físico. Entendi. Agora, o que causa mais essa pisada, essa pisada incorreta, o que a gente pode dizer? Tem muito a ver com a parte fisiológica da pessoa ou onde ela pisa? O que que... Tem uma parte ligada à parte de elogistaridade também. Também. Também tem, tá? E também calçados errados. Às vezes a pessoa compra um calçado que não é adequado e é onde vai acontecendo essas inversões de pisada. Puxa, por isso que é tão importante saber qual é o calçado ideal, consultar um fisioterapeuta, porque, às vezes, a gente acha que é só uma questão estética do tênis, do sapato que a gente tá usando, mas, às vezes, ele pode ser bonito e fazer muito mal pra saúde. Justamente. Não é? Justamente. E essa técnica que a gente vai colocar aqui, da palmilha, eu gostaria de chamar a atenção, porque daqui a pouquinho eu vou passar por cima dela e vocês em casa vão entender como que funciona. É só passar mesmo? É só passar. A hora que você passa, vai registrar e aí ele vai fazer uma média de como você pisa e vai me dar os pontos de pressão, os pontos de apoio, o deslocamento que você tem durante a março. E passa descalço, de meia? Descalço. Descalço. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, nós vamos fazer ao vivo aqui no SBT e você esse teste de pisado pra saber se eu acho que uma pisada é torta. Acho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não é? O pessoal do Slackline sabe bem disso. E olha, depois do intervalo nós vamos falar mais sobre os tratamentos das varizes e todos os assuntos de hoje aqui do SBT e você. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você. E você em casa já ouviu falar sobre peeling capilar. Olha, a dermatologista e tricologista Angélica Pimenta da Clínica Cayena está aqui pra contar um pouquinho mais sobre os benefícios para o seu cabelo e couro cabeludo. Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. O peeling capilar é um método que utiliza microesferas no couro cabeludo pra gente remover as impurezas, as células mortas, deixando o couro cabeludo ainda mais limpo, ativa a circulação capilar, né? Além de promover saúde e crescimento dos fios, ele também proporciona uma sensação de limpeza profunda no couro cabeludo e ele também diminui muito a queda capilar. Então, são vários benefícios que a gente tem desse método, né? Entre outras coisas que a gente consegue também melhorar o aspecto do cabelo. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Muito bem. Olha, na Clínica Caiena você encontra esse e outros métodos. Agende a sua avaliação para saber como anda o seu cabelo e o seu couro cabeludo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E olha, gente, voltando a falar de varizes, o tratamento de varizes está ficando cada vez mais moderno. Pois é. A novidade agora é laser. não dói, resolve as varizes em uma sessão. Não precisa de cirurgia. Muito bom, né? Vamos ver como é que funciona. Um problema que incomoda muita gente. As varizes podem gerar muito desconforto, coceira, dores, inchaços, mas elas estão com os dias contados. O tratamento que a gente tinha, que nós tínhamos antigamente, era o tratamento com a cirurgia e com a microcirurgia nas varizes pequenas. Com o laser, esse tratamento ficou mais ou menos restrito. Então, ainda existe o tratamento cirúrgico de excelência. Só que com o laser, ele veio, o quê? Ele veio assim melhorar o tratamento. Por quê? Porque o laser, ele é um tratamento que não requer cortes. O laser, ele não requer internação hospitalar. Ele não requer anestesia. Existem dois tipos de tratamento a laser. Os vazinhos, como são chamadas as varizes pequenas, podem ser tratados no consultório mesmo. Se o problema estiver um pouco maior, é preciso tratar com o endolaser. O endolaser, ele está indicado naquelas veias maiores, de 3 milímetros para frente, assim como as veias safenas doentes. Então, é feita uma punção na veia safena, é passado um cateter guia e dentro desse cateter é passada uma fibra ótica. Essa fibra ótica, ela faz uma ablação. Isso é, ela queima por dentro, entre aspas, bem uma queimadura, uma ablação guiada por ultrassom e você vai puxando essa fibra e soltando o laser dentro da fibra, dentro da veia. A psicóloga Adriana descobriu o tratamento a laser com uma amiga e resolveu experimentar. Olha, é bem rápido, é indolor, esquenta um pouco, assim, você sente como se tivesse um leve apertãozinho, assim, um grampeadinho, uma coisa muito tranquila e você sai daqui como se não tivesse feito nada. Perfeito, assim, pode ir para a academia, voltar a trabalhar, a vida é normal. não tem nada daquele roxo que fica na cirurgia convencional, não tem aquele repouso, dor, não tem nada. Não tem que ficar internado, nada. É muito bom, excelente, fiquei muito satisfeita. As vantagens do tratamento com laser é que, primeiro, você não precisa tomar anestesia. Segundo, é que você não vai ser submetido a cortes, a algum risco de infecção. E o terceiro grande motivo é que o tratamento é imediato. Com a evolução da tecnologia, curar as varizes está ficando cada vez mais fácil. O laser, ele fez, nós ficamos 60 anos parados, o laser adiantou 100 anos no tratamento. Graças a Deus, vamos ficar com as pernas bonitas. Muito bem, olha só, quer dizer, tratamento tem bastante, não é, doutora? A gente vai citar agora algumas formas de tratar e o laser, nós já dissemos aí na matéria, parece ser uma evolução no tratamento das varizes e bem eficaz, não é? É, o laser, hoje em dia, ele atinge quase totalmente os casos de varizes. Tanto o endolaser, que é para as veias maiores, como foi dito, quanto o laser transdérmico, para as veias menores, para os vazinhos. O grande diferencial é que você não tem cortes e o seu tempo de repouso é mais ou menos um dia 24 horas nas veias maiores e nos vazinhos imediatos. Vamos ver aí a nossa tela, que a gente tem aí o laser, que é utilizado, tem um tratamento também de espuma, parece? é, hoje nós temos no mundo quatro tipos de tratamento, no mundo todo, nós temos as cirurgias, aí abrange as microcirurgias também, nós temos tratamento com laser, radiofrequência, a espuma e as escleroterapias. A gente, inclusive a próxima lá, esclerose e terapias, o que é isso? Escleroterapia, escleroterapia, escleroterapia é o procedimento, um dos procedimentos que nós fazemos há muito tempo, que são secar os vazinhos, que na sua totalidade, hoje, já vão ser substituídos pelo laser transdérmico, mas existe uma grande porcentagem, assim como a cirurgia, que está ótima, tem uma ótima indicação nas varizes, porém, com o avanço do laser, ela está perdendo local, por ser menos invasiva e menos traumático. Entendi, então tem também as microcirurgias. É, o grande avanço do tratamento vascular moderno, que nós chamamos hoje de uma técnica combinada, então, você não precisa fazer num ato cirúrgico somente uma técnica, você pode fazer um tanto com laser, e você pode fazer uma microcirurgia, e você pode fazer uma espuma no mesmo ato cirúrgico. Entendi. Então, nós chamamos de técnicas combinadas, que abrangeu todo o tratamento das varizes. Muito bem. Num só tempo, né? Eu gostaria de colocar algumas perguntas, perguntas que os telespectadores, estão mandando pra gente aqui, a Fernanda de Souza, de Mirandópolis, um abraço pra Mirandópolis, ela quer saber se é verdade que usar salto alto pode levar a ter varizes. Fernanda, esse tratamento, essa pergunta, é uma pergunta que eu respondo muitas vezes no consultório, mas já passo de mito, porque foi feito na Inglaterra um estudo com 5 mil enfermeiras, que chama estudo nurse, e esse estudo por ser 5 mil, 2 mil e 500 enfermeiras usavam salto e 2 mil e 500 não usavam. A prevalência de varizes foram iguais em todas, em ambas as enfermeiras. Então, esse estudo nurse, que quer dizer enfermeira em inglês, ele já aboliu o salto alto. Você pode usar o seu salto tranquilo. Olha só, o Fernanda de Souza de Mirandópolis, à vontade, pode usar o salto e pelo menos varizes você não vai ter por causa do salto, tá? Pode ficar tranquilo lá em Mirandópolis. Ó, tem o João Fábio, que é aqui de Rio Preto, ele gostaria de saber, doutor, ele gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a prevenção de varizes em homens, porque ele tem 49 anos e tem muitas varizes nas pernas. Bom, a nossa consulta, o nosso tratamento de varizes sempre começa com uma boa consulta, passamos para um exame físico e logo em seguida passamos do do pré-vascular. O do pré-vascular é um exame de ultrassom vascular. Então, por esse exame, você vai ver se tem alguma alteração de refluxo na V, essa fena, se tem algum refluxo na V. Então, a prevenção para quem já tem varizes é o tratamento. Aí, cabe ao cirurgião, cabe ao médico indicar se é o tratamento cirúrgico, se é o tratamento com laser, se é com espuma, precisa realmente uma avaliação. A prevenção é para não ter a varize. Já estabelecida a varize, você tem que fazer o tratamento curativo. Mas é possível ter algum comportamento na vida que evite as varizes? Evitar necessariamente não, mas nós temos as mias elásticas de compressão, nós temos exercícios físicos, o emagrecimento, a não obesidade, isso aí são fatores que se liam da, vamos chamar assim, para não ter muitas varizes, mas não são específicos. Um fator específico, eu vou tomar um remédio para não ter varizes, infelizmente, isso não existe. Não existe? Não, infelizmente ainda não. Muito bem. Agora, quer dizer, o que o senhor me fala aqui é o que a grande parte dos médicos que sentam e conversam com a gente aqui no SBT e você dizem, levar uma vida saudável vai evitar problemas de todas as esferas, inclusive as varizes. Eu também coloco aqui sempre, se você está assistindo a gente agora e você fuma, não conseguiu se livrar do tabagismo, você entra no grupo de risco de todas as doenças, inclusive das varizes. Todas as varizes, que é um dos fatores que é o tabagismo. Então, uma vida saudável, que é o emagrecimento, caminhada, a prevenção de uso de meias lacas, é claro que vai minimizar o seu risco de ter algumas complicações com varizes. Mas uma vez já estabelecidas as varizes, ela não tem como regredir. Ela é um caráter progressivo, como diz no primeiro interesse. Doenças cardiovasculares. Ela vai aumentando. Quer dizer, por isso que é importante sempre perceber o que as varizes estão chegando, você procurar uma orientação médica o mais rápido possível. O mais rápido possível. A Ana de Bacite, ela quer saber se o tratamento a laser mancha a pele. Não. O tratamento a laser, como todos os outros tratamentos, quando bem indicado, não tem nenhuma mancha relativa à pele. Especificamente, o que ela disse aí, o tratamento com laser ele é no subcutâneo, ele é abaixo da pele. Então, ele não tem possibilidade nenhuma quando bem indicado não exige essa possibilidade. Rapidinho, deixa eu fazer a pergunta da Cláudia aqui de Fernandópolis. A minha avó teve varizes e eu posso ter? Tenho 28 anos. Pode, né? Sim, eu tenho a fator de tal que ela foi respondida. É hereditário. Pode ser. Muito bem. Uma boa avaliação vai fazer com que ela evite ter essas varizes. Muito bem. Olha, pelo número de perguntas que a gente recebeu, é um assunto que a população tem bastante dúvidas. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado que eu agradeço. Muito bem. Porque agora a gente vai voltar a falar com o Cazu Nagami sobre corrida, não é? Um assunto aí, tem muita gente que corre em todas as cidades. Viu, Cazu? Hoje a gente passa aqui, às vezes, fazendo reportagens, a gente vê uma galera onde tem um espaço para correr e eles estão correndo bastante. Agora, tem uma galera, a gente falou no primeiro bloco sobre pessoas que estão começando, que é o meu caso, que não corre, que vai ali na esquina andando e já fica ofegante, né? Mas tem muita gente que está nos acompanhando que já fazem exercícios físicos, que já correm e que já se preparam para corridas em específico, aquelas corridas de rua. Uma preparação para uma corrida deve envolver o quê? Bom, em princípio, é necessário que seja feita uma programação denominada de periodização para saber exatamente como que o treinamento vai evoluir para atingir, permitir que esse corredor ou esses corredores atinjam, consigam o melhor da sua performance, o melhor da sua capacidade de rendimento na corrida que eles almejam ou que eles têm como objetivo. Isso aí passa exatamente por uma fase de, na fase de preparação, uma série de exercícios, não só exercícios educativos para melhorar a mecânica da corrida, que ela, efetivamente, ela produz não só um melhor rendimento, mas como previne uma série de lesões eventuais que são decorrentes dessa mecânica da corrida errada. Os exercícios educativos também envolvem respiração, porque isso é muito importante, né? Sim, envolve desde respiração até forma de, do contato do pé no solo, a força que, qual área do pé que vai, sofrer maior ou menor impacto com esse, com o movimento da corrida, porque a gente precisa entender que o ato da passada na corrida, ela implica em centenas de quilos às vezes, de impacto nessa região do pé, é uma região muito sensível nisso. E principalmente para quem faz essas corridas, a gente sabe que tem essas corridas de 3 quilômetros, de 5 quilômetros, mas maratona, por exemplo, são 42, é isso? É, uma corrida de longa distância, de 42 quilômetros. A São Silvestre é menor? A São Silvestre é menor, um pouco menos que a metade disso. Ah, olha, menos que a metade, mesmo assim. Mas a velocidade é bem acentuada. E tem muita gente aqui da região que vai para São Silvestre, não é? Tem, tem, porque ela virou uma prova comemorativa, na verdade, que no Brasil ela tem um significado muito grande. Até por ser no Réveillon, não é? Exatamente. Casu, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, hoje é dia da consciência negra, uma data para lembrar a luta contra o preconceito, o racismo. Mas você sabe por que o dia de hoje foi escolhido para comemorar o dia da consciência negra? Vamos ver. Neste 20 de novembro é celebrado em todo o país o dia da consciência negra. Mas você sabe por que hoje? Nem te conto. A data lembra o dia da morte do zumbi de Palmares, líder do quilombo de Palmares. Ele lutou pelos direitos dos africanos que conseguiam fugir da escravidão. sentenciado à morte no dia 20 de novembro de 1965, teve um final trágico, mas digno de reconhecimento. A luta pelo fim do racismo se expande a muito mais do que um dia de reflexão e serve como ato de bravura, muito bem representado por Martin Luther King, conhecido até hoje pelo seu memorável discurso feito na Marcha de Washington em 1963. Pois é, acho que acima de tudo é um dia para a gente refletir bastante o comportamento, os pensamentos, não só de nós especificamente, mas da sociedade de um modo geral com esse tema. Você de casa que está acompanhado, você sabia que falta muito pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e no dia 28 de novembro será a nossa vez. E aí, já preparou a sua TV? Então preste atenção, porque se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se for de tela plana, verifique se ela tem conversor embutido. Se tiver, é só instalar a antena. Não perca tempo, em dia 28 de novembro já está aí e se você não se preparar, vai ficar totalmente sem sinal. Olha que coisa boa, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital, só que não sabe disso. Você já viu se a sua família é uma dessas? Para descobrir é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número NIS. Não perca tempo, faça isso agora mesmo, pois no dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis 147 ou acesse sejadigital.com.br E lembre-se, a partir do dia 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital em todo o estado de São Paulo. Então, claro, seja digital. Muito bem, chegou a hora de fazer exame. Olha só, doutor, muito bem. Vamos fazer o exame? Vamos ver como é que você está pisando? Vamos lá. O que eu preciso fazer primeiro? Tirar o sapato. Tem que tirar o sapato? Tem que tirar o sapato. Pode fazer de meia? Vamos fazer de meia. Vamos lá. Olha aqui. Ih, gente. meia bonita, hein? Hoje eu preparei uma meia especial. Pera aí que eu tenho... Não pode estar furado, hein, doutor? Ih, gente. É meia do Homer. Olha, o apresentador é fã dos Simpsons. Então eu vim de Homer Simpsons. Está aqui. Muito bem, doutor. O que eu tenho que fazer? Você vai ficar ali? Para vir, você vai pisar com o pé direito para ir e o pé esquerdo para voltar. Então tá bom. É só pisar. Só pisar. Posso ir? Pode. Pode começar. É só desfilar, gente. O exame vai ser feito no meio do desfile. Vai lá. Assim, vamos lá. Pé direito, pode normal. Quanto mais normal possível. Normal. E agora o pé esquerdo que é o pé do relógio. Lá do relógio. Obrigado, doutor. Obrigado. Aí. Ó. Isso. Ah, passei. Muito bem. Já? Tá bom. Já correu? Como a televisão tem um tempo curto, tá bom? Vamos ver o resultado que aconteceu. Mas só para eu explicar para o pessoal de casa. Aqui tem os eletrodos tem os eletrodos que registraram a minha passada. Registraram a sua passada e me fornece um resultado ali na tela agora. Esse aqui é meu pezinho? Esse é seu pezinho. Olha só. Bonitinho, né? Olha aqui, gente. O que foi... O que a plataforma registrou aqui com os eletrodos veio para cá para a tela desse computador. E agora o que a gente pode observar aí? Tá. Podemos observar melhor. Pode vir aqui. Vem cá. O teu ponto de apoio está praticamente no lugar certo porque ele tem que ser no centro do metatarso mesmo, no centro do gordinho do pé. Tá ok? O que a gente nota é que você tem um passo com pouca estabilidade, né? Mais no pé direito porque essa linha que é o eixo da gravidade ela é um pouco tremida, tá? Ela tem que ser mais contínua, tá? E você não usa a lateral do seu pé para andar. Você está usando só o calcanhar e a ponta do pé. O retro pé e o antepé para andar. E está errado? Está errado. Você teria que pegar todo esse setor aqui. Olha só. E isso aqui é porque você pisa um pouquinho para dentro então provavelmente você não está atingindo aqui. Ah! Esse canto aqui então a gente tem que usar também. Esse tem que usar também. É porque na marcha a gente coloca o calcanhar a borda lateral do pé e ela vai inclinando um pouquinho para dentro para terminar sempre no áluxo sempre no dedão. Entendi. E esse tipo de diagnóstico que o senhor acabou de me dar pode causar que problema para mim? Então, tem trabalhos que mostram que quem não usa todo o pé para andar tem muita lesão de ligamento cruzado, principalmente no futebol. Ah! Tem vários trabalhos mostrando que a falta de apoio leva a essas lesões. lesões. E também para cartilagem, tendões também. Ixi! Então, o que pode ser feito então para corrigir? A palmilha corrige? A palmilha corrige. Vamos mostrar a palmilha? Vamos mostrar. Aí, ó. Essa aqui é a base da palmilha, tá? É palmilha para corrida, uma palmilha esportiva, onde ela é desenvolvida para aumentar, melhorar o impacto. Deixa eu só mostrar aqui. Isso. Melhorar o impacto e ela melhora a propulsão também na saída da marcha, na saída da corrida, tá? E aqui na palmilha, essa é apenas uma palmilha, sem os calcinhos, sem os elementos de correção. Aqui eles são colocados, dependendo do que dar no exame, e um exame físico também que é feito, é colocado alguns elementos para fazer essa correção, tá? E essa palmilha depois é moldada no pé do próprio paciente e aí depois é adaptada ao calçado. no caso, essa de corrida, ao tênis. Quer dizer, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, cada pessoa vai ter uma palmilha diferente. Individualizada. Individualizada para tratar o que precisa. Justamente, cada palmilha vai ser de acordo com aquilo que está dando o resultado. Muito bem, vou esperar a minha. Pode deixar, vamos fazer. Já que eu tenho que corrigir. Vamos fazer. Vamos, José. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, adorei conhecer a técnica, não conhecia, eu acho que pode ajudar muita gente. Ajuda bastante. Previne muitas lesões. Muito bem. Obrigado. Gente, nós vamos para o intervalo, a dica é ótima, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho o SBT e você volta com A Praça do Povo é Nossa. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você aqui no SBT Interior e ó, tem cheirinho bom no ar. A Aromazil está chegando aqui no SBT com seus produtos de higiene e limpeza. Com uma linha completa para cuidar do que nós mais priorizamos, não é? Que é você. E agora a Aromazil inovou e está presente até no seu churrasco, é isso mesmo? Você já está cansado de sujar e passar raiva, de se sujar e passar raiva para acender a sua churrasqueira naquele encontro de amigos ou de família? Sabendo disso, a Aromazil resolveu inovar para cuidar também do seu churrasco. Não precisa mais daquelas técnicas infalíveis como papel com álcool, papéis picados, óleo de cozinha, entre outras que dão muito trabalho e fazem muita sujeira. Com o acendedor Aromazil, sua churrasqueira estará acesa em poucos minutos e sem trabalho para você. Basta colocar o acendedor dentro da churrasqueira, entre uma camada de carvão e outra e acendê-lo. Em menos de 5 minutos, seu carvão estará em brasas. A maneira mais fácil, rápida, segura, prática e econômica de acender a sua churrasqueira e curtir a sua família e seus amigos. Nosso mais novo queridinho já está à venda nos melhores supermercados. Corra e vá conferir como é ter um churrasco perfeito com o acendedor Aromazil. São mais de 400 produtos para você cuidar bem de você, do seu carro, da sua casa, do seu melhor amigo e agora também do seu churrasco. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Então acesse o site aromazil.com.br E olha, vai começar agora A Praça do Povo É Nossa. Pois é, e o Jean já está preparado na praça aqui no centro de Rio Preto para apresentar os casos de hoje. Jean, é com você. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Zane. Boa tarde a vocês que acompanham o SBT e essa nossa jornada defendendo o consumidor. Daqui a pouquinho eu vou entrar num caso gravíssimo de grande repercussão. Então fique antenado. Mas eu quero começar mandando um grande abraço para três amigos aqui. O Sinésio e o Filho Luquinhas lá do Santo Antônio, aqui de Rio Preto. Para o Rodrigo Donizete e para o pai Carlos lá do Parque do Sol que o Rodrigo me visitou lá na Câmara terça-feira. Um beijão, meu querido. E por mãe de Valpaiva lá do Arueira. Ah, pai de Deus, meu irmão. Deus abençoe aí, viu? Obrigado pela audiência e por esse carinho maravilhoso. E antes de entrar no assunto polêmico, eu quero trazer algo muito bom para vocês. Vai rodando o videozinho aí porque lembre-se daquele meu ditado. Anunciar conosco aqui um quadro voltado à defesa do consumidor é sempre sinal de respeito e credibilidade. Vocês estão vendo aí as imagens do Ideal Life. E esse eu posso dizer de boca cheia. Eu tenho um terreno lá no Ideal Life. Um condomínio arrojadíssimo, um conceito de eco-lazer, tá? Com três grandes espaços para esporte, lazer, natureza, um aquapark com piscinas e tubo-água para molecada, gente. E ó, tem o ecopark com pista de caminhada, praça arborizada, ginásio ao ar livre, é o Life Park, a área esportiva, com espaço fitness, salão de festa, enfim, gente, é um condomínio fechado, com excelente localização, fácil acesso, e ainda tem alguns lotes direto da Setipar. Lembre-se, o conceito Setipar é um conceito moderno de moradia com preço super acessível. Você vai se surpreender se você achou que não podia morar num condomínio fechado com toda a segurança e qualidade de vida, saiba que você pode. É só procurar a Setipar e olha, as vendas estão lá, você tem o 0800 878 7777 ou o site da Setipar. E tem plantão de vendas lá na Avenida Vicinal Rio Preto Schmitt. O Iadeu Life, gente, é chegando em Schmitt do lado direito. Coisa linda! Eu tenho um terreno lá. Se você confia no que eu digo, pode seguir esse caminho que você não vai se arrepender. Tá bom? Bem, e agora, se tivesse aquela musiquinha de drama, né? Do tipo, aquela coisa policial, é o que iria combinar aqui. Porque esse martelo hoje vai rugir com força mesmo. A coisa é pesada. Dá uma olhada aqui, gente. Levanta a mão aí, todo mundo aí. Olha aí! Olha aí! É isso aí, não é isso aí, gente. Esta empresa, hoje eu tô mostrando a empresa, o Douglas tá mostrando. Tem mais gente aqui, Douglas. Mostra aqui também. Mostra aqui também. Mostra aqui, mostra aqui. A coisa é pesada, gente. É pesada. Vocês estão nos acompanhando aí aqui em Rio Preto, Araçatuba, Presidenta Prudente. Hoje a Praça do Povo é nossa mesmo. Cadê a Leila? Leila? A Leila, quem mais vai vir aqui? Quem mais desse aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vamos nem sentar hoje. Vem cá, vem pertinho. Como é que você chama mesmo? Meu nome é Tânia. Tânia, nós temos aqui mais de 40 pessoas. Conta rapidamente o que esta empresa, ou melhor, não fez, não o que ela fez, o que ela não fez com os clientes e consumidores de Rio Preto. O que é a Centrocom? Centrocom é uma escola de São José do Rio Preto que pegou nosso dinheiro e deixou os alunos todos a ver navios. Essa é a realidade. Pegou nosso dinheiro e caiu no mundo. É isso aí, gente? Isso! Aí entra, gente. Como é que você chama mesmo? Tânia. Tânia, aí entra a força do povo, a força da imprensa, do SBT e das autoridades. O doutor Ezio está aqui também conosco, da sua Procon. Gente, eu vou fazer um resumo para vocês. É história, nós já estamos, o pessoal é muito bem orientado, o pessoal está bem informado. Os sócios desta empresa estão agindo em uma suposta fraude. Falo suposta ainda porque quem vai decretar isso é o judiciário. Fica pertinho de mim, gente, pode vir para cá, vamos continuar a história. Quantas pessoas vocês sabem que pagaram pela habilitação? Quanto pagaram? E há quanto tempo estão esperando a carteira de habilitação? Olha, nos grupos que a gente está reunindo tem mais de 200 pessoas. Ontem eu estive pessoalmente lá no DETRAN e a diretora falou que é em média de 800 alunos. Meu Deus. Qual o valor médio que cada um pagou? No meu caso, 2.390 pagos à vista. E há quanto tempo você pagou e está aguardando essa habilitação? Olha, a gente deu entrada na habilitação da minha filha no finalzinho de novembro. De outubro. Desculpa, finalzinho de outubro, tá? E assim, ela fez só o básico e do nada a autoescola fechou, fica postando nas redes sociais. Fechou as portas? Fechou, tá com cadeado. Tem um cadeado, bilhete? Tem cadeado lá e tem um bilhete falando pra gente procurar um outro lugar. Qual é o outro lugar? É um CFC que também você chega lá e você não tem a resposta adequada. Ai, vai ter reunião, vai ter reunião, vamos resolver, vamos resolver e não resolve nada. É a tal da conversa mole pra boi dormir? Exatamente, doutor. Conversa mole pra boi dormir. Só que nós vamos correr atrás dos nossos direitos. E tá todo mundo aqui nessa situação, gente? Só que não tem. Bom, vamos começar a desfazer o novelo. Primeiro que essa história de procurar outro lugar, vamos aguardar e conversar mole pra boi dormir. Ficou bem claro, estão querendo ganhar tempo. Só que não vão ganhar tempo por quê? Nós vamos agir rapidamente. Pra isso, já faça aqui um apelo ao Ministério Público, às autoridades policiais, onde nossa equipe da Soprocon hoje não dará tempo. Porque são várias vítimas. mas até amanhã já iremos conseguir isso. Agora, antes de entrar no que vamos fazer, quero deixar uma dica importante pra você aí de casa e vou cobrar das autoridades. Eu penso que as autoridades de trânsito deveriam monitorar melhor a saúde financeira dessas autoescolas. porque essa empresa até pouco tempo atrás tinha uma boa imagem em nossa cidade e de repente se usa de uma clientela de um histórico porque a Tânia e o pessoal aqui não tinha como perceber que era uma empresa que iria dar aspas um golpe. Agora, as autoridades de trânsito estão com esse abacaxi e pra evitar que um problema desse aconteça, fica aqui meu apelo pra que elas criem um sistema de monitorar a saúde financeira. Mas já entrando no que vamos fazer, veja bem, essa empresa tem sócios. Já checamos. Alguns sócios são comuns a um centro de formação de condutores que está localizado na avenida Badibacite. Constituição. Ah, desculpa, Constituição. Então veja bem, tinha veículos, não tinha? Sim. Eu quero, nós autoridades policiais, nós vamos agora pra cima dos sócios. toda vez que um sócio fecha uma empresa irregularmente, age em excesso de comando ou age em deslealdade junto à sociedade, ele pode e deve ser processado. Mas processo, gente, processo, às vezes você ganha e pendura um quadrinho lá na parede e não resolve nada. Ganhar processo aqui, gente, não é o que nos interessa. Nós queremos resolver o problema. E quando você percebe uma atuação nesse sentido, de desviar patrimônio, se esconder, temos que tomar atitudes eficazes. Número um, número um, vamos abrir um inquérito policial para apuração de dois crimes. O estelionato, o artigo 171 e o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é a falsa informação. Já são dois crimes. E vamos pedir também para apurar um terceiro crime, que é a suposta fraude contra os credores. Desvio de patrimônio dos sócios. Porque um dos sócios, que eu já tenho a fotografia aqui, todo mundo já tem a fotografia, todo mundo já tem, pode estar entrando num grande, uma grande furada porque as autoridades vão agir. E vamos pedir até a prisão preventiva para pararem ou cessarem qualquer atividade de tirar bens dos nomes. Aguardem, vou pedir para a equipe de jornalismo ficar em cima, nosso tempo é curto, estamos juntos, amanhã vamos pedir a prisão preventiva deste sócio e bloqueio dos bens. Tenho dito, muito obrigado. muito bem, pois é, tem mesmo que ir atrás dos seus direitos, de colocar aí a justiça, a carga, porque é uma situação que não pode ficar desse jeito. Tantas pessoas prejudicadas por conta de uma situação complicada como essa. As pessoas vão lá tirar a carta e entram numa confusão dessa daí. Bom, nosso tempo está terminando, eu só preciso responder aqui uma pergunta que chegaram, porque o Flávio não quis mostrar o pé porque tem frieiras. Mentira, a parte mais bonita do meu corpo é o meu pé. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês em toda a região. Amanhã a gente volta, amanhã tem mais SBT e você e claro que eu vou te esperar. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou aguardar a palmilha. Vamos lá, vamos lá no pé. Próxima vez que eu voltar aqui, por qualquer necessidade, minha pisada vai estar perfeita. Perfeita, com certeza. Com certeza, vamos ser. Gente, obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.